Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malúcia Loto e hoje eu decidi mostrar para vocês uma gaminhada Eu não ia mostrar, mas decidi, que é assim ó, rapidinho, rapidinho, vem comigo Gente, olha, eu já estava com o meu frango cozendo quando eu decidi gravar, mostrar para vocês Eu tenho aqui meio quilo de frango, que eu cortei em pedaços pequenos, temperei com sal, limão e botei na panela com fio de azeite para dourar Depois coloquei meia cebola, uma colherinha de sobremesa de ervas desidratadas, cobri com água, botei na panela de pressão 15 minutos e depois desliguei Eu retirei a carne, esfriou e eu desossei e reservei esta carne Agora eu vou colocar os cogumelos e vou deixar cozer um pouquinho Gente, é assim, como eu tenho, eu vou colocar também palmito, tomatinho cerejas e cebolinha da minha horta Mas pode ser salsinha também E agora vocês vão ver como que eu vou fazer O caldo que eu cozinhei, o frango e os cogumelos estão aqui E vou colocar nesta panela um fiozinho de azeite Vou deixar aquecer e vou colocar o meu arroz Pronto, a panela já aqueceu, eu vou colocar o arroz E vou deixar ele fritar um pouquinho Fazer assim Para ele ficar embebido no azeite Agora eu vou colocar o tomatinho cereja Inteiro Agora eu vou medir o caldo Que eu tenho E já vou colocar E é assim, esta ganhada é muito fácil E não corre o risco de queimar Se você quiser colocar erguilha, milho O que você quiser Coloque agora Que dá certíssimo, ok? Fazem assim Vou experimentar o sal Vou desligar o fogo Hum, dá uma delícia Vou colocar toda a carne O frango está aqui Vou fazer assim Os cogumelos estão aqui também Agora eu vou colocar o pano O fogo está desligado Ele está em cima do risco Vou colocar o pano Vou tapar E vou marcar 20 minutos Gente, já passaram 25 minutos Vamos abrir Uau! Olha a fumaça Olha isso Vou acender a luz Olha que maravilhoso Agora eu vou colocar A cebolinha e o alho E vou mexer esta gostosura Vamos ver como está Olha que coisa maravilhosa Gente Olha o arroz Como está Maravilhoso Maravilhoso Viram só Como é fácil E como é simples Agora é só servir esta delícia Maravilhoso 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 Vou experimentar o sal Hum Delícia Muito bom Gente Olha isso Que coisa maravilhosa Não está lindo? Olha só Coisa linda Simples E fácil E muito saboroso Maravilhoso E eu espero que vocês tenham gostado De ver como que eu preparo Esta delícia Que é muito simples Muito fácil E rápido Um beijo grande a todos Fiquem com Deus Pensamentos positivos sempre E agora vamos almoçar Uma saladinha de tomate Umas azeitoninhas E está pronto o almoço Beijos e fiquem com Deus Tchau pessoal